Pois é, hoje nós estamos aqui no início da Marejada e na exposição náutica que encontramos a executiva da... Estadual Calmar. Estadual Calmar. Lorena? Lorena. Lorena, me fala as novidades do Calmar. Então, hoje, nessa edição da feira, a gente optou por trazer para o público o nosso novo negócio, que é a escola de marcenaria, que a gente está chamando de oficina Calmar. Que é um espaço, é um projeto paralelo ao Calmar, é um espaço que fica ao lado, que a gente está montando uma escola, com a intenção de ensinar marcenaria através de cursos livres. Como é que vai ser essa escola? Como? Como é que vai ser essa escola? A escola vai ser basicamente uma estrutura simples, com bancadas, assim como essa que está aqui, onde a gente vai trazer cursos, eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Inicialmente, a gente está trazendo cursos específicos, de fabricação de peças específicas, como aquela cadeira que está ali, que a gente trouxe para mostrar, que é um curso feito em um dia, e a pessoa sai com o produto. A ideia é que a pessoa sempre saia com o produto do curso. Aprender a técnica, como fabricar isso aí com o produto. E esse público é adulto ou infantil? Inicialmente, a gente está trabalhando com adulto, de 16 anos para cima. Mas está no nosso projeto oferecer cursos juvenis, assim, para crianças e adolescentes. Para o nosso internauta que queira saber mais informação, qual é o teu site? A gente está, o nosso site do Calmar é www.calmar.com.br. Porém, a gente está divulgando todas as novidades e a agenda de cursos da escola na nossa página do Facebook, que é Estaleiro Calmar. Então, ali vai ter todas as informações que vocês fizerem. E como é que o Estaleiro Calmar está vendo mais uma edição da Marejada, juntamente com a Jacques Vabre? Ah, com certeza, muito legal, né? Qualquer evento náutico que venha para a cidade só reforça essa intenção de transformar Itajaí num polo náutico. Eu acredito no potencial dessa regata, bem como de todas as outras, né? Claro que a minha posição, eu gosto sempre de deixar claro que é interessante que se façam as atividades ao longo do ano, que se desenvolva as atividades náuticas, como as atividades que a ANI promove, que se mantém, esse tipo de atividade, esse aumente, porque senão não faz sentido algum, né? Trazer somente eventos grandes, que atraem o público momentâneo, mas que não deixem a cultura o legado. Acho que é interessante existir esse trabalho. É uma crítica sempre que eu faço, mas eu acredito que está no caminho certo, sim. E agora com a Marina. O que isso favorece para vocês, empresários, do ramo de estaleiro? A Marina sempre é uma grande porta, né? Porque ela vai trazer, no caso do Estaleiro Calmar, que trabalha com serviços e vende a parte de serviço e manutenção, é com certeza muito positivo, né? Pois vai trazer uma gama nova de clientes para quem comprar esse serviço. Então, para a gente é positivo, sim. A gente com certeza vai tirar bom proveito desse novo empreendimento.